Cacarro, 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 Luz André, o Fera de Minas Vilmar Ferreira, divulgações, oponência do Tocantins Assim por ser emocionado, eu não tava apaixonado por um beijo que eu nem beijei Se ela não estivesse trocando, me olhando e provocando, então tava tudo bem Ah, o que eu quero fazer? Minha boca não pode falar Ah, eu não sei se pegou, mas tô doido pra te pegar Meu sonho é ganhar um beijo da moça do chá, meu preto Meu sonho é ganhar um beijo da moça do chá Meu sonho é ganhar um beijo da moça do chá, meu preto Meu sonho é ganhar um beijo da moça do chá, meu preto Vilmar Ferreira, divulgações, oponência do Tocantins A sua força emocionada, eu não tava apaixonado por um beijo que eu nem beijei Se ela não estivesse trocando, me olhando e provocando, então tava tudo bem Ah, o que eu quero fazer? Minha boca não pode falar Ah, eu não sei se pegou, mas tô doido pra te pegar Meu sonho é ganhar um beijo da moça do chá, meu preto Meu sonho é ganhar um beijo da moça do chá, meu preto Alô, Jaime Holmes, ouvindo, parceiro Viu Mar Ferreira, divulgações O Potência do Tocantins Depois que me conheci, já quis se mudar aqui pro interior Fiz o lugar na garagem pra andar de manga, mas amachado O cabelo, o chanel, o lugar pro chapéu Cheia de terra, a unha de gelo O doce cabana agora foi trocado Por um perfume com cheiro de mato Ela que era cheio de não me toca Agora está tocando o gado A maquiagem dela agora é poeira A Patrícia virou Coelhadeira Largou o vinho pra tomar cerveja A Patrícia virou Coelhadeira Depois que me conheci, já quis se mudar aqui pro interior Deixou o carro na garagem pra andar de manga, mas amachado O cabelo, o cabelo, o chanel, o cabelo O cabelo, o chanel, o lugar pro chapéu Cheia de terra, a unha de gelo O doce cabana agora foi trocado Por um perfume com cheiro de mato Ela que era cheio de não me toca Agora está tocando o gado A maquiagem dela agora é poeira A Patrícia virou Coelhadeira Largou o vinho pra tomar cerveja A Patrícia virou Coelhadeira Filmar Ferreira Divulgações Opotência do Tocantins Cacau, Cacau, Cacau O Fera de Minas Filmar Ferreira Divulgações Opotência do Tocantins Quem vai viver Quem vai sofrer Não vai ser ela Vai ser você Quem vai chorar Pedir pra voltar Não vai ser ela Vai ser você Vai bancar o louco Achar que ela é trouxa Ela te esquece De um hábito toda Vai bancar o louco Achar que ela é trouxa Ela te esquece De um hábito toda Vai acreditando Ela vai voltar Vai confiando Vai morrer esperando Vai acreditar Ela vai voltar Vai confiando Vai morrer esperando Alô, Rony Coelhade do forró Tava rindo, meu parceiro Filmar Ferreira Divulgações Opotência do Tocantins Quem vai perder Quem vai sofrer Não vai ser ela Vai ser você Quem vai chorar Pedir pra voltar Não vai ser ela Vai ser você Vai bancar o louco Achar que ela é trouxa Ela te esquece De um hábito toda Vai bancar o louco Achar que ela é trouxa Ela te esquece De um hábito toda Vai acreditando Ela vai voltar Vai confiando Vai morrer esperando Vai acreditar Ela vai voltar Vai confiando Vai morrer esperando Viu Mar Ferreira Divulgações Opotência do Tocantins Carlos André O Fera de Minas Eu vou chamar essa gata Pra dançar o meu piseiro Porém na vim que eu tô pronto A gente faz um desmulinho Eu vou chamar essa gata Pra dançar o meu piseiro Pra dançar o meu piseiro Porém na vim que eu tô pronto A gente faz um desmulinho Tô louco de cafeína Vidrado nessa mina Se ela me dá brecha Porém na vim que eu tô pronto Tô louco de cafeína Vidrado nessa mina Se ela me dá brecha Porém na vim que eu tô pronto Pra dançar o meu piseiro Pra dançar o meu piseiro Porém na vim que eu tô pronto A gente faz um desmulinho Vem pra cantar comigo Jovem Ramos Chega pra cá meu parceiro Deixa comigo meu parceiro Carlos André Eu vou chamar essa gata Pra dançar o meu piseiro Porém na vim que eu tô pronto A gente faz um desmulinho Eu vou chamar essa gata Pra dançar o meu piseiro Porém na vim que eu tô pronto A gente faz um desmulinho Tô louco de cafeína Vidrado nessa mina Se ela me dá brecha Juro eu vou pra cima Tô louco de cafeína Vidrado nessa mina Se ela me dá brecha Juro eu vou pra cima E valeu meu parceiro Carlos André Tamo junto meu amigo Alô, alô, paixão Fala se me ama Oh, não Foi só o amor na cama KKKK Carlos André O Fera de Minas Por que você nem ninguém Não fala nada Eu sei que é você pela inspiração Todos apaixonados Eu sei que é você pela madrugada Eu sei uma batida Do seu coração Catinha eu não sei Aonde você mora Fala que é que é Que eu vou buscar agora Foi tão maravilhoso Que eu vou buscar agora Que eu vou buscar agora Eu sei que é você pela inspiração Todos apaixonados Todos apaixonados Pela madrugada Eu sei que é você pela madrugada Eu sei que é você pela madrugada Eu sei que é você pela madrugada Fala se me ama Fala se me ama Oh, não Foi só o amor na cama Alô, paixão Ligue vai dormir Oh, não Ligue bem aqui Meu bem, eu não consigo mais te esquecer Eu penso sempre quando em você Você não sai de mim Meu bem, e todo dia eu quero te ver Eu não consigo viver sem você Que isso eu não consigo E quando chega a noite, bate o desespero E quando fecha os olhos, é você que eu pego Amor, eu não te deixo Amor, eu não te esquecer Eu rolo pela cama, não consigo dormir Eu tenho sua falta, não estou comigo aqui Eu vou voltar pra mim Meu bem, volta pra mim Fábio, o baixinho apaixonado O garotinho de grandes fãs Não sei que foi tão fácil Que foi tão simples assim Despedir de minha família Embora de torcantinho Despedir de minha família Embora de torcantinho Essa é a major que vai trocar nos dois paradóis Ela é uma ferreira O moral dos fãs Despedir de minha família Eu morava na cidade Não tem lá do interior Já conheci uma morena Que roqueira para o seu amor Ela é maravilhosa Também me cateada Já sabe maquinhada E também escorregada Os dois chapéu do filho Pê o estilo é diferente Quatro de papo do E papo do inglês Os dois chapéu do filho Pê o estilo é diferente Quatro de papo do E papo do inglês Uma mudala ronjulene Mocá bonita Capixada É de família unida Que se uma rapizada Uma mudala ronjulene Mocá bonita Capixada É de família unida Que se uma rapizada E o vaqueiro apaixonou E o vaqueiro apaixonou E o vaqueiro apaixonou O sorrido da morena Que o vaqueiro se encantou E o vaqueiro apaixonou E o vaqueiro apaixonou E o vaqueiro apaixonou A morena foi embora Que ele morre de amor E o vaqueiro apaixonou